Como copiar o link do seu perfil? Vem cá, que a gente explica! Muitas vezes você quer copiar o link do seu perfil para você preencher um formulário de uma agência, uma proposta de contratação, ou até mesmo colocar o link do seu Quai no story do Insta para fazer uma maior divulgação. Então, para você copiar o link do seu perfil, é um processo bem simples. Basta você ir até o seu perfil, na tua tela principal, e clicar aqui em cima nessa seta de compartilhamento. Clicando na seta de compartilhamento, vai abrir todas essas opções aqui. Para você copiar o link, basta clicar nessa bolinha laranjada com o símbolo de algeminhas para copiar o link. E pronto! O link foi copiado com sucesso. Agora basta você ir até o formulário onde você quer enviar o link, pressionar o dedinho, soltar, e vai aparecer uma opção de colar.